A expansão urbana de Tris e Dela do Vale não para. Recentemente, alguns locais da cidade receberam da Prefeitura infraestrutura com uma pavimentação asfáltica, construção de meios fios, sarjetas, encanação para abastecimento de água e iluminação pública. Aqui era onde funcionava a antiga cerâmica comunitária do município. O que era antes invasão, hoje tornou-se um bairro. Muito abençoado. Pelo menos os velhos estão descendo, mas sem medo que a minha vida era cair. Quando eu disse que era bufo. Ainda hoje sou doente de cair, que é daqui. E aí, eu quero que o Fred Maia continue do jeito que ele está. Porque na região, um bocado de região, o melhor que está sendo é ele. Não é nem só eu que digo, é todo mundo. Depois, agora o bairro de vocês será reconhecido, né? Antes invasão, hoje bairro. É, está muito reconhecido. Todo mundo que passa aqui, que ainda não entrou, diz, meu Deus, que não está bonito aqui agora. Vou fazer minha casa, esse chão aí. Vou fazer minha casa, aqui está uma beleza. Eu digo, minha filha, aqui está ótimo para nós. Muito bom. Agora, deu foi valor, o chão, as casas. Aí, eu espero que o Fred Maia continue do jeito que ele está sendo. Porque eu não quero que... Eu orei muito para ele ganhar. Mandei carta para a casa dele. Pedindo, diz, faltando três dias para a eleição, Eu mandei o filho do casu, eu mandei, deixei uma carta lá. Uma carta lá, pedindo, entregando ele a Deus. E pedi que ele recebesse a vitória em nome do Senhor Jesus, Que a gente é evangélico. E eu tinha muito prazer de ser o prefeito. Muito mesmo. Porque eu assisti muito para a palestra. E ele levou muita humilhação. Muita mesmo. Um nome, quem era ele para ser um prefeito. Mas, só quem sabe julgar é Deus. Né? Só ele que sabe julgar, pode julgar nós. Aí, ele ganhou, graças a Deus. Está aí. Fazendo bondade nas ruas. E não deixando o nome dele para lá, mas que nem os outros aí já estão. E eu peço a ele que nunca deixe o nome dele para lá, mas... Que eu rezei muito para ele ganhar. Muito, muito, muito mesmo. Fiquei até emocionada, né, dona Raimundão, falar. É porque a gente nunca fala, né, assim. Quando a gente tem essa oportunidade, a gente fica emocionada. Graças a Deus, ele tem sido, para mim, tem sido um prefeito bom. Não sei para os outros.